Lázaro Barbosa, de 32 anos, invadeu a casa da família Vidal, em Ceilândia, no Distrito Federal, e matou uma família inteira, pai, mãe e dois filhos do casal. Parentes contaram que, após 12 meses da tragédia, ainda tentam entender o que aconteceu e buscam resposta da justiça. Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21 anos, Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15, e foram encontrados mortos dentro de casa. Segundo a investigação, após matar o trio, Lázaro sequenstrou a mãe dos jovens, Cleonice Marques, 43 anos, e foi encontrada sem vida, três dias depois, em um córrego. Em seguida, Lázaro deu início a uma fuga que durou 20 dias. Ele acabou morto pela polícia de Goiás. Ivan Rodrigues de Amorim, irmão de Cleonice, conta que, após os assassinatos, a vida passou a ser difícil. De acordo com ele, como Lázaro foi assassinado, a família sente como se nunca tivesse conseguido uma resposta sobre o que aconteceu. Nesta terça-feira, a família participou de uma audiência na Promotoria de Justiça de Ceilândia, em que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios convocou a Polícia Civil para prestar alguns esclarecimentos. O advogado da família assassinada, Fábio Alves, conta que eles querem detalhes sobre a investigação. Sobrinha de Cláudio Vidal, de Oliveira, Priscila Vidal, conta que, além de suportador da perda dos familiares, ainda precisa lidar com ameaças de morte. Ela disse que um primo, que veio de Formosa, Goiás, para tomar conta da propriedade do tio assassinato, recebeu a mensagem e precisou procurar a polícia há cerca de dois meses. Priscila registrou a ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal e disse que aguarda a investigação sobre a morte dos tios e dos primos. Ela afirma que a família passou a viver com medo.